Quando a Ana arranjou um emprego no laboratório do professor Daniel, ficou nas nuvens. Mal sabia ela que essa decisão a faria enfrentar um dos maiores desafios de sua vida. Ajude a garota a sobreviver decifrando os enigmas mais difíceis de todos e prepare-se para encontrar seus resultados no fim deste vídeo. Um dia, a Ana chegou para trabalhar, mas encontrou o laboratório vazio. Em um canto havia uma máquina estranha. A garota não sabia nada sobre a mais nova aquisição do local, então se aproximou para investigar. Mas sem perceber, acabou mexendo em uma pequena alavanca. A máquina começou a fazer um barulho estranho e puxou a Ana para dentro de um campo verde e brilhante. Ela ficou em choque e nem conseguiu pedir socorro. Quando recobrou os sentidos, percebeu que não estava mais no laboratório. Estava dentro de uma caverna com três túneis que davam a algum lugar. A primeira passagem estava cheia de armadilhas para ursos. O segundo túnel estava cheio de gases tóxicos que vinham por baixo do chão. E na terceira passagem havia muita água repleta de tubarões-baleia. Qual túnel a Ana escolheu? A Ana optou pelo terceiro túnel. Os tubarões-baleia são inofensivos e se alimentam por filtração. Por sorte, a garota sabia nadar e, depois de dez minutos, conseguiu chegar a um grande lago. Quando estava no meio dele, viu três jaulas flutuando na superfície. E dentro delas estavam seus amigos. A jaula do Mateus estava bloqueada por um pedaço enorme de gelo. A do Davi estava trancada com um cadeado forte. E em cima da jaula da Lena havia um galão com água fervente. A Ana só podia ajudar um deles. Quem ela escolheu? A garota ajudou o Davi. O gelo que estava bloqueando a porta da jaula do Mateus derreteria em algum momento. A água fervente evaporaria e a Lena ficaria livre. Mas o Davi não conseguiria escapar de sua jaula sozinho. Depois que todos os amigos dela escaparam de suas jaulas, eles, puff, sumiram. A garota ficou arrasada. Estava sozinha de novo. Então saiu do lago e entrou em uma floresta. Pouco depois, chegou a um lugar onde a estrada de terra se dividia em três caminhos menores. No primeiro, havia plantas gigantes com dentes afiados. Um crocodilo enorme estava bloqueando o segundo. E nuvens de mosquitos, cada uma do tamanho de uma bola de tênis, estavam zunindo no terceiro caminho. Qual rota a Ana escolheu? Ela seguiu pelo primeiro caminho. As plantas não conseguem se movimentar, então a garota só precisou tomar cuidado enquanto passava entre elas. Depois de caminhar durante meia hora, a Ana viu uma pequena cabana. Feliz e aliviada, correu ao encontro da casa. Mas assim que entrou, a porta bateu atrás dela. Foi aí que viu um bilhete sobre a mesa, em que estava escrito Você só conseguirá sair da minha casa e resolver meus enigmas. Assim que a Ana leu essas palavras, elas sumiram. E o que viu depois foi o seguinte 1, 2, 3 igual a 0 5, 2, 3, 7 igual a 0 8, 8, 9, 9 igual a 6 3, 7, 0 igual a 1 1, 0, 0, 1 igual a 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 igual a... A Ana era inteligente, então resolveu o enigma rapidinho. E você, já sabe a resposta certa? A resposta é 4 Você precisa contar todos os círculos fechados dos dígitos. Bom trabalho, o bilhete elogiou. Mas ainda não terminamos. E a garota viu outro enigma surgir no papel Um melão custa 60 centavos Uma amora também sai por 60 centavos E o valor de um abacate é 80 centavos Quanto custa cada lixia? A Ana não teve dificuldade em resolver esse enigma. E você? A resposta certa é 60 centavos O preço de cada fruta é 20 centavos multiplicados pelo número de vogais que o nome delas tem Depois de um tempo, o bilhete mostrou outro enigma Use os números 2, 3, 4, 5 e o sinal de mais e igual Para fazer uma equação verdadeira Como a Ana conseguiu fazer isso? Foi isso aqui que ela conseguiu 3 mais 4 igual a 2 mais 5 O bilhete pareceu ficar satisfeito com o nível de inteligência da Ana Agora você só precisa escolher uma porta e vou libertá-la Vou até lhe dar uma bolsa com uma coisa da qual você precisará depois A garota viu três portas à sua frente A mensagem prosseguiu Todas as portas levam à felicidade Mas nem todas são seguras A primeira está pelando de quente Você pode se queimar A segunda está eletrizada E a terceira está coberta por ácido que corrói tudo Menos metal A Ana a pensou por um momento E escolheu uma das portas Qual? A garota estava usando tênis com os solados de borracha grossos Então usou os pés para abrir a segunda porta E graças aos calçados Não levou um choque A Ana pensou que teria um momento para respirar Mas nada disso Quando saiu correndo da misteriosa cabana Carregando a bolsa que ganhou de prêmio Ouviu passos atrás dela Ao olhar sobre seus ombros Viu que havia um robô gigante a seguindo A garota abriu a bolsa Lá havia uma chave de fenda Uma garrafa de água E uma vara de pescar O que ela fez para fugir do robô? A Ana pegou a garrafa e jogou água no robô Enquanto ele se recuperava do curto circuito A garota saiu correndo De repente o chão começou a ceder Debaixo dos pés dela E ela caiu em um poço escuro Quando se recuperou do susto Viu que estava dentro de uma pirâmide antiga Não dava para subir até a superfície A única forma de sair de lá Era por uma porta pesada Feita de pedra Mas que estava trancada Não havia maçaneta Nem alavanca Ou qualquer outra coisa Que pudesse abrir a passagem A única coisa que a Ana notou Foram alguns símbolos estranhos Escritos na parede À esquerda da porta Será que você consegue ajudá-la A resolver esse enigma? A Ana examinou os símbolos Com mais atenção E percebeu que alguns deles Pareciam letras Juntas formavam a palavra Estátua Aí a ficha dela caiu E a garota se deu conta De que precisava mover a estátua Que estava à direita da porta Em vez de levar a Ana para fora A passagem conduziu para outro cômodo No canto mais distante Havia uma espécie de portal Mas não era tão fácil chegar lá Primeiro A garota precisava resolver um enigma Era o seguinte A Ana não precisou de muito tempo Para encontrar a resposta Afinal Um dos pratos preferidos dela É ovos mexidos O caminho rumo ao portal Estava finalmente livre E a Ana correu em direção a ele Com um pouco de sorte Estaria de volta ao laboratório A garota foi parar Em uma sala estranhamente familiar Era o porão do laboratório A porta estava trancada Mas havia um painel perto dela Se ela digitasse o código certo Ficaria livre Havia diversas pistas 682 Um dígito está certo E no lugar certo 206 Dois dígitos estão certos Mas no lugar errado 380 Um dígito está certo Mas no lugar errado 614 Um dígito está certo Mas no lugar errado 738 Todos os dígitos estão errados Qual é o código? A Ana levou um tempão Para decifrar esse enigma Mas finalmente conseguiu Encontrar a resposta certa O código era 042 A mente bem treinada da Ana A ajudou a sair dessa enrascada E você? Como se saiu nesse desafio? Se tiver resolvido de 0 a 4 enigmas Certamente estaria preso Em algum lugar da misteriosa cabana Se fosse a Ana Pratique mais assistindo a enigmas De detetive E não entre em cabanas misteriosas Se o seu resultado Foi de 5 a 8 respostas certas Você certamente Conseguiria fugir Daquele robô gigante também Lembre-se de prestar mais atenção Aos detalhes E de sempre carregar Uma garrafa de água Para onde for Se tiver acertado De 9 a 11 enigmas Você é tão inteligente Quanto a Ana E também pode trabalhar No laboratório Do professor Daniel Aliás Pensando bem É melhor você ficar Onde está mesmo Ei Se você aprendeu algo novo hoje Curta este vídeo E o compartilhe com um amigo E aqui estão Alguns outros vídeos legais De que eu acho Que você vai gostar Basta clicar à esquerda Ou à direita E permanecer No lado incrível da vida Tchau 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 Obrigado.